Esse é o canal Assis Produções no YouTube, porra! Acesse, se inscreva e deixe o seu like. Venha curtir o set mais dançante do Pará, com ele, DJ Ronilson. Ronilson, saudade! Valeu, Rodrigo! Como sempre, você é arrebentado, Bruno. Tamo junto sempre, tá ouvindo? E agora, chega o Ronilson! Ronilson. Assis Produções, os melhores áudios do Pará para o mundo. Ronilson. A vida me é ensinando. Dá-lhe, Ronilson! São tantas coisas que acontecem. Velhos problemas me aparecem. E eu não posso fugir. Eu passando o Davizinho. Nos verdes campos. Tá aqui do lado o Pará, Davizinho! Fui procurar só em mim. E aí, Danielson! Maior razão pra te amar. Bora começar com o Reginaldo Rossi. De tudo isso, o meu proveito Foi aumentar o amor no peito Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude Desculpe o meu jeito rude Logo você que não merecia É o DJ Ronilson, saudade meu irmão E hoje vou bem tristecido Pelo caminho percorrido Como fez falta sua mão E o Tubarão Bora, Tubar Vem cá Vem, parceiro Tubarão Lá dos justiceiros da saudade Dia 12 aniversário dos justiceiros Até o Ruiz do São Paulo Lá no Grã-Pará No corpo sem razão E aí, Tubar Vem, Tibar, Tubar Alô, Didi, Ronilson! Foi essa galera pra dançar, meu! Hei de achar Alguém que me dê amor Que fale só de amor Saudade não é pena Pensar E aí, pra Deus Que a violência Já não representa nada Que a paz Já foi encontrada Bora, que tá demorando o mundo Que a guerra acabou E aí, Diana! Bora, Diana! E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar Eu queria passar com muito carinho Meu parceiro Igor Ele é sua primeira dama A Michele Bota aqui com a gente Bora, Michele Sorrindo Galera, na toca dos gorjinhos E o Tique Imperador Para o Tique Tique Imperador Há dois mil anos atrás Entrou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Detona, Ronilson Se você for Até Recife Não esqueça Alô, Paulinho Não chega, Paulinho Tirar do chapéu Cadê a Budiway? As praias E o sol de Recife Mas parecem Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Quando você for Até Recife Meu parceiro Paulinho Quanta liberdade Quanta liberdade Como tem moça E a velha olinda Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Como tem moça E aqui no Antena Quando você for Até o Alexandre Até o Alexandre Não esqueça Das teiras E do chapéu Até mais um passeio a bordo Até o Ronilson Até o Jonathan Até o Roma E até o Guerreiro São na terra Um pedaço do céu Vai DJ Ronilson Detona aquela sequência Pra dançar coladinho Vai Tarde fria Chuva fina E ela espera Olá Silvia E o Careca Tá aqui com a gente Obrigado O melhor churrasco Lá do Caixanê Um problema De aparente E fácil solução Eu lhe ofereci Ajuda E dei meu coração Toda vez que Careca E Silvia Eles já estão aqui Na domigueira Do Antenas Bar Me deu tanta emoção E ao lembrar Eu sinto Novamente O seu perfume Envolvente Que me aperta O coração Eu a encontrei E logo Me apaixonei A semana inteira Nela Muito eu pensei Eu tenho um parceiro Com muito carinho Meu parceiro Carlinho Lá do Miniprezo Lá do Sideral Eu não 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 Carlinho Carlinho do Miniprezo Parceria certa Para sua economia Toda vez que chove Eu me lembro Da garota Quase sonho Que me deu Tanta emoção Carlinho do Miniprezo E ao lembrar Me deu um pouco De atenção Quero abrir Meu coração E lhe contar Do meu fracasso E o Ronilson Amo demais Um Ronilson Que agora diz Que não me quer Que sente amor Em outros braços Mas Ela pode Ter desejo Suspirar Com outros Beijos Ter prazer Em outros braços Aqui com a gente Tá no ateno Obrigado Rog Tá recordando Com a gente Valeu Mas Amor Sei E a Karina Bora Karina Amar como eu Ninguém Beijo amor E o meu fracasso Me deu um pouco De atenção Hoje ela está de adversário Vem com a mulher com a gente Aqui no Atenas Obrigado Marisa Parabéns Muitos anos de vida Muita saúde pra você Marisa E aí Amo demais Uma mulher Que agora diz Que não me quer Que sente amor Em outros braços Mas Ela pode Ter desejo Suspirar Com outros Beijos Ter prazer Em outros braços Mas Amor Sei Ela não tem Amar Como eu Como eu Ninguém Eis aí O meu fracasso Eu sei Que ela pode Ter desejo Suspirar Com outros Beijos Ter prazer Em outros braços Foi tão bom Foi tão bom Te conhecer Amor Foi tão bom Sal do mar Tempero Mel No teu batom Foi tão pouco Já passou Foi só um verão Que ficou pra sempre No meu coração No meu coração E aí Polinho Foi tão bom Te conhecer E o Polinho Do Lava Jato Foi tão bom Tá aqui com a gente Né Polinho Sal do mar Até chegar no aniversário Dei No teu batom Eu passei no dia Rafael Digital Tá aqui com a gente Para Rafael Não durou mais que um verão Dentro do meu coração Só pra recordar Lembra Como foi tão louco aquele dia Estavas procurando companhia E eu ali querendo me chegar Me chegar Já vim Você me esnobando E eu na minha Louco de vontade Eu não sabia Que você Estava vim Menina se você quiser Alô Didi Runilson Põe essa galera pra dançar Meu Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Encher de muito amor Esse teu coração Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Em você menina Na minha menina DJ Ronilson É o DJ da sua emoção Alô DJ Ronilson Vem essa galera pra dançar Meu E o Luzo das Marcantes Para a Luzo Vai dançar com mulher casada Pelo amor de Deus E tu glaubst Que o Luzo das Marcantes E o Luzo das Marcantes Vai dançar com mulher casada Es wird gut Du wirst wieder lieben Alles wird gut Glaub nur fest daran Niemand weint Dein ganzes Leben Und auch du bleibst nicht allein Ich sag dir Alles Wird gut Dein Glaube An die Liebe An die Liebe An die Liebe Ist verflogen Und gelacht hast du Schon ewig Lang nicht mehr Für dich Für dich ist deine kleine Welt Und zerbrochen Und auf einmal Fällt dir alles viel zu schwer Alles wird gut Du wirst wieder lieben Alles wird gut Glaub nur feste Eu passei na Viração Mais conhecido Mais conhecido Como no GTE Lá de Santa Isabel Está aqui com a gente Está aqui com a gente Para a Viração Carlinho do Mini Preços Eita Digital Saudade e as Marcantes Saudade e as Marcantes É com ele DJ Ronilson Give me your love Give me your love Give me your love Alô Rafael Dão Chega lá na mesa O justiceiro da saudade Rapidinho Give me your love Heavenly angel Under the rainbow Now and tomorrow Kiss me Kiss me tonight Heavenly lady Kiss me tonight Say yes but maybe Kiss me tonight Heavenly lady Say yes but maybe Say yes but maybe Kiss me tonight Conhe o sol Sun down All around Walking through the summer's then Waves crash baby Don't look back I won't walk away again One E o Dudu da GT para Dudu E o Dudu E o Dudu E o Dudu Ele era louco como um joelho Mas por aqui, as pessoas l'aiam bem É o DJ Rodius Lava l'air À ce que l'on dit De vivre heureux Et d'aimer la vie Les parents vous diront Que la fille était forte de lui Mais qu'elles n'ont jamais su partager Le secret de ces nuits Et lorsqu'il vous disait Je suis amoureux Je suis amoureux Je suis amoureux Je suis amoureux Mais ce cachet derrière un sourire Et chantait pour ne pas pleurer Et riais Com un espoir du Que rien de l'art de l'air Cachet derrière un sourire Il chantait pour ne pas pleurer Et il riait souvent Histoire d'oublier Qu'il était mal aimé Il était fou On n'en doute plus On ne meurt pas comme ça Sans avoir vécu Il est fou Socorro Do Vicha Boy Oi Dia 12 T'ai grande parada T'avêndo? Olha que tu vaille Olha que tu vaille To change her mind She's going out to night And she has been checking Vem passando a Guilherme Ele tá com a gente Bora Guilherme E aí Pedrinho Bora Pedrinho She's looking good for you Can't be looking Alô DJ Runilso Foi essa galera pra dançar Meu Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar E arroso dá valor Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão E aí Karina Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós Eu fiquei E aí Karina Eu fiquei E aí Karina Eu tô mal Eu sei que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Entre nós Sucesso Sucesso Enfim Enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Querendo rir E o Poco E o Poco viajou Pra inventar E a Loirinha 3D Sou perfeito Maluco Vou procurar Vou procurar a vida Vou procurar a vida de vocês Aqui peraí Foi ver Foi ver que nem doeu E o Poco viajou E o Poco viajou E a Presidente Socorro Bora socorro É o nosso amor Tá do lado Tá do lado do tubarão Hoje né Karina Se a gente quer Pode contar comigo Pro que der Vier Rose Eu e você Meu amor Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tá confirmado Domingo que vem Vê DJ Ravel Digital Aqui na Domingueira do Atena Tá confirmado Sempre aqui Bora digitar Eu te amo Tato Alô Pato Te prepare que é a próxima vez E o Papão vai voltar Tá ouvindo? E aí Pato Olha onde que a gente chegou Lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Providência Pega as tuas coisas e vim morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Bora antena Tô até com medo de pegar um balde hoje Tá vendo? E eu procurei Mas olha Domingo que vem Tem rapel digital Aqui com a gente no Atena Bora digital Ele é sua primeira dama Tá aqui do lado Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção E o careca Aqui com a gente O melhor churrasco do Caxanilha Em direção Esse é o churrasquinho top do careca De rocha É como eu sempre digo Isso é louriza E o Alôzinho Simplesmente Alôzinho Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E o bicho é sua Ao lado do tubarão Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Tubarão Me trocaria Antes de você Simplesmente romântico Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Eu vou procurar Eu vou procurar Procura Pra estar aqui com a gente Hoje o baratone Quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma filha é sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca É um alanzinho Vai colocando a galera Pra relembrar o Nilsson Um, dois, três, quatro Ele te faz as sensações inexplicáveis É o DJ do momento E o som Com saudade Sempre ele Eu tô fazendo pipirique O caroço E o DJ do imperador O tempo é do Ibama, né? E aí, Tiquei! Encontrei Tudo a fissor E me apaixonei Foi como um sonho Com você dancei Meu verdadeiro amor E o Lúcio das Marcantes Darfissor O som do futuro Invadindo corações E o Domingo É o Rafael Digital Vem com a gente aqui no Atena Eu tô cantando Melhores canções Darfissor O som do futuro Invadindo corações Invadindo corações Darfissor Triste a chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei O som do menino A combi A combi da produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo consagrou É a paixão É a paixão É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor A gente aqui atrás Estamos no cantinho Da Dona Chica Aqui tem tacacá Tem arroz Tem vatapá Tem lasanha Tem bolo Tem coxinha Tudo isso Aqui na Dona Chica DJ Ronilson Quando ele toca As marcantes Não tem pra ninguém Ele é o melhor sempre Tadinho da Dona Chica Melhor Quando você escutar Sei que você vai lembrar Do momento que passamos juntos E a ilusão foi que restou Do nosso amor Quando a noite chegar DJ Silvinho a tocar Sinto que estou com você amor Cursindo o poder Tentando parar Guerreirão Uma emoção É o som Meu amor A saudade Somenta Quando eu escutar Guerreirão Vou tentando parar Guerreirão Uma emoção É o som Meu amor A saudade Somenta Quando eu escutar Guerreirão Vou tentando parar E a galera vai lembrando Aqui na Domingueira do Monteiro Rony 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 Saudade E que lembra dessa aí, ó Príncipe negro, a minha paixão Balançando com carinho a estrutura do meu coração DJ Edilson Edilson e Edilson Os garotinhos que comandam o príncipe O som da galera Adivinha por que eu sou fã pra valer Edilson e Edilson sabem te receber Admito que o som da galera está no meu coração Sou príncipe e não mudo de opinião Príncipe negro Toca no meu coração Sou fã do Nero eternamente Sou feliz, é pura, é pra céu Príncipe negro Deixa a gente em alta astral Sou príncipe e não nego Sou bem-vindo, sou especial Imaneco e banda sapeca Na onda do melody É só sucesso Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias Nosso amigo do burro preto Eu estou aqui com a gente, obrigado Todo domingo essa galera está por aqui, valeu Ninguém Ninguém Fere sem se ferir Ninguém Só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém Fere sem se ferir Meu bem Só quero te ver feliz Vem desse papo metimetral O sol é sobrenatural Ao paraíso vamos procurar Lindo olhar Meu parceiro Marcos Ele é o Andresa Todo mundo da galera do Chop Tá por ali com a gente, obrigado Você é amiga Jordana, bora Jordana Meu parceiro Beto, o rei das capas Ele é sua esposa Jéssica Até aqui com a gente, bora Bora Beto Solte a emoção e deixe se levar Oi gente, tá na área né Beto Você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Rui, eu sou saudade Quero te encontrar Saber aonde está Você é minha razão pra viver Eu quero te amar Te peço pra voltar Sofrendo aqui estou Ao som do príncipe Vem meu príncipe Vem meu príncipe Vem meu amor DJ Edilson, 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 a toca E o som do príncipe E o som do príncipe E o som do príncipe Juntos nesse som do príncipe Juntos nesse som do príncipe E o pé do rei das capas Lá do caixa E o som do príncipe O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como que... Vem o patão Carlinho Lá do Bini Preço Lá do Cideral Bora Carlinho A parceria certa Mas, por que me machucar Carlinho Tá aqui com a gente Para Carlinho Carlinho Domine Preço O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando loucamente Como que ser tua mulher Meteoros Incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Meteoros O incomparável do Pará Meteoros Só você vai me tocar Aqui é bunda Que é muito mais por você A mulherada já está se assanhando A mulherada já está rebolando Essa batida é de arrepiar Cheirou de pista É boa pra dança E o leal da pista Aumenta o som Para leal Aumenta o som Meu bem Aumenta o som Meu bem Aumenta o som DJ Aumenta o som Aumenta o som DJ Você que gosta muito de beber Fim de semana Fim de semana é um barato Pode crer DJ 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 Jornal tá na área Para o DJ Te chama de amor Vai sentir é muita dor Ela te chama de meu bem E leva tudo que tu tens Ela leva tua carteira, e leva até tua pulseira O Rupinol é perigoso, tu não levantas da cadeira O serviço está pronto, estás todo depenado, otário Tô passando viração, mais conhecido como GTA do Morro A licença Isabel tá aqui com a gente para a viração Porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato Encontrar alguém, imaginar uma paixão Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão Encontrar alguém, imaginar uma paixão Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar, desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar outra estação Hoje eu vou sair, pra me divertir, dançar essa canção com meu amor Toca de de braço, decona pra valer Faz essa galera, pedirá enlouquecer Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração Se de braço, desperta os desejos, toca pra mim essa canção Meu amor, meu ouro negro, toque bem fundo meu coração Se de braço, desperta os desejos, toca pra mim essa canção Eita que a Silva tá apaixonada E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei Fala Marlene Fala Marlene Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que abre tudo o meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir, ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Ivan Macedo Escuta essa canção e lembra do meu olhar O que sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Eu não sei por onde começar O meu dia não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais vou além De vazinho, eu fico louco por ti De vazinho, não faz De vazinho, carlinho Com o lado do binho preço lá do Sinal Não me emprestai o carlinho 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 Meu amor, vem pra mim E aí, tonto Fale, recole, veça esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me indica, não Meu amor, vem pra mim Banda, luz, preguês Sucesso Foi em uma festa com o JC que eu te encontrei Nunca mais eu quis saber de separar de ti Você é o amor que eu sonhei Depois da praça da Guanabara Nossa história começou JC veio aí numa vez, não veio? JC E agora que te reencontrei Não quero te perder, meu nosso amor O tempo não vai nos separar Tem um campeão pra embalar O meu melhor tá na área DJ Jonathan JC, eu já sei que te amo 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 E o Luzo Desmarcante Essa mulher é muita hora Ela é a onda Que vai inundar de uma vez meu coração Ela tem a chave do prazer Ela tem a chave do prazer nas mãos Eu vou me afogar do seu amor Ela é o vento É o furacão que vem me derrubar Entre suas pernas vou me aprisionar Ela é o início e o final E eu sou o sol Que gira em torno dela sem saber Que sou seu objeto de prazer Ela é tudo Ou ? Ou ? Gê? Eu sou o sol Ideal, dragão da vila, veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil e legal Numa festa comandada pelo dragão ideal Dança, balança, agita que é legal Meu parceiro Taldão Trovão, como morador de 10k Aí Taldão, passei Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, podem entrar Pois o espetáculo já vai começar Desfrutem do conforto que temos para vocês Mais do que uma onda é a Pororoca, pode crer A casa de shows que é a maior sensação Toda semana sempre tem atração As melhores da cidade, do estado, do país Quem vem na Pororoca? E aí Carlinho! Carlinho, do Mini Preciso É na Pororoca Que você está Tá liberado, pode dançar Você está Na Pororoca É na Pororoca Que você está Aqui é o nosso lugar I'm glad you're home Hello baby, you really miss me I guess, you did for the look in your eyes I guess, you did for the look in your eyes To look back, and relax I'll go away the dishes For you, with me, can't look in your eyes I'll go away the dishes I'll go away the dishes I'll go away the dishes E aí Beto! Olha só as fotos Aqui com a gente, valeu Beto! I'll go away the dishes You can't ring my bell You can't ring my bell I'll go away the dishes You can't ring my bell I'll go away the dishes O Brega das Horras é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O Brega das Horras é muito fácil de dançar E aí Taldão! O Brega das Horras é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O Brega das Horras é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar Cante, cante sem calar Vamos falar sério Oala! Eu vou fazer o Careca O rei do churrasco Tá do Caixaninha Não é, Careca? Oh! Todo dia o reuniço passa por lá, né, Careca? Pensa no churrasco top é do Careca E aí, Carina! One, two, three, four Dance coladinho, dance solto, dance só Four, three, four A galera é do tempo da maçã toda segunda, né, galera? A galera já é fã Tá entrando Devagar, mas tá entrando Mano! Oh, Nilson Saudade Cuida bem de mim Sou um homem sério Quero com você E o André do Quinta Está bem Aqui com a gente o Marandré E o Paulinho do Lava Jato Acho que era o aniversário do homem, tá ouvindo? Tá ouvindo, Rô? Vai ser muito show É, Paulinho! No espaço Vai ser uma sexta-feira Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vai girando! Vai! É passando por aí do Lava Jato. Ele que preparou o almoço hoje na família do Miguel. E almoço top hoje, tá vendo? Todo domingo o Riz vai estar por aqui agora. Com a banda Pris, vem dançar. E aí, Tubarão Maratuba! Ele chegou pra fazer a festa. A qualidade é o sucesso que interessa. Não importa onde esteja o futebol seja o lugar. Ele faz o povo dançar. Ele chegou pra fazer o show. A cada sucesso ele vai dando o seu alô. Tocando tudo é sem parar. Sempre o primeiro lugar é o melhor DJ do Pará. Tocando tudo é sem parar. Sempre o primeiro lugar é o melhor DJ do Pará. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. DJ Gilmar, eu boto fé em você. Faz a galera mexer. Faz esse povo dançar. Vá, 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 vá. Clube Ipanema, rs, vó, vem dançar. Trâncio de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade sinal é muito fácil. Empresário da batata! Clube Ipanema, sei que ele vai gostar. Empresário do Rodrigo Sauda-je tá aqui com a gente! Clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem O som é de qualidade, dá melhor a maridade Dá melhor a maridade Dá melhor a maridade Dança o Ipanema Dança o Ipanema Dança o Ipanema Dança o Ipanema, sei que você vai gostar Vem a na cidade, senão é muito fácil de encontrar Dança o Ipanema Estrelas do príncipe da noite Piso negro Estrelas do príncipe da noite Piso negro Estrelas do príncipe da noite A festa vai começar, está na hora de dançar Qualidade digital, o melhor som de castanha O tecnobrega vai tocar, DJ Brasil vai agitar Energia e emoção, vem dançar com arrebentão Vem dançar com vibração Arrebentão, agitando a multidão Vem dançar com vibração Arrebentão, mexe com meu coração Vem dançar com vibração Arrebentão, detonando de montão Vem dançar com vibração Venha curtir o set mais dançante do Pará Com ele, DJ Ronilson Alô DJ Ronilson, põe essa galera pra dançar Meu! Assis Produções Travei arroz Música Solo Margarita love like America Música Solo Margarita moonlights in Mardi Gras Música Mama, oh mama Now mama Come tell me that you wanna You wanna Oh mama It might be trauma My imagination carries my mind away Only Margarita feel like a holiday Mama, oh mama, now mama, come tell me Wanna, you wanna, oh mama, you wanna Mama, oh mama, now mama, come tell me She was more like a beauty queen from a movie scene I said, don't mind, but what do you mean I am the one To go dance on the floor and around She said, I am the one Who would dance, who would blow, and around She told me her name was Billie Jean And she caused her scene Then her heavy head turned with her eyes To dream of being the one Who would dance, who would blow, and around People always told me, be careful what you do Don't go around breaking young girls' hearts And mother always told me, be careful who you love Be careful what you do, cause your life becomes true Billie Jean is not my lover She's just a girl, but the kid is not my son But the kid is not my son She says, I am the one But the kid is not my son Amém. 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 Ele te faz as sensações inexplicáveis. É o DJ do momento. Ronilson, sempre ele. O que é isso? O que é isso? Ele é o André do Quida do Morgado e o Lúcio das Marcãs Ele é o André do Quida do Morgado e o Lúcio das Marcãs Ele é o André do Quida do Morgado e o Lúcio das Marcãs Ele é o André do Quida do Morgado e o Lúcio das Marcãs Eu vim para conquistar Eu não vim pra me curvar, não Eu vim para conquistar Fogo na Babilônia 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 Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê sua boca com gosto de mel Eu te amarei de todas as formas Me amar assim É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas Me amar assim, meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho Oh, doce moça felina da minha paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar És a dona sozinha do meu coração É paixão É paixão É paixão Uma força estranha me faz delirar O desejo me chama querendo te amar És a dona sozinha do meu coração Me dê a posse do teu corpo Descobre o rosto, tire o pé Pra dar mais vida a minha vida Me dê sua boca com gosto de mel Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas Me amar assim É um mar de rosas Eu te amarei Eu te amarei de todas as formas Me amar assim, meu bem É um mar de rosas É te ver tão dengosa me dando carinho Ele chegou pra comandar a domingueira do Apenas Bar DJ Ronilson Agora o show é com você É pra dançar coladinha agora E aí, Puma Bora, Puma Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você Obrigado, Burro Preto Aqui com a gente O que passou, passou Não importa E o Beto das Capas E aí, Beto E aí, sua esposa Aqui com a gente, bora Beto Amo você E o cantinho da Dona Chica aqui atrás Comigo Aqui tem aquela sopa E tacacá Tem a uxigadinha Tem lasanha Aqui da Dona Chica aqui atrás O Lázaro e a Marcelene Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance Dê uma chance Você me diz Você se entrega pra mim Com hora certa Tá pro fim Depois me diz Até amanhã E vai Eu queria ser bem mais Que amante Ai Jonathan É confirmado Domingo que vem Rafael Digital Aqui na Domingueira Tão vindo? Não Eu queria ser bem mais O Atena já confirmou Rafael Digital Domingo Que amante Quero ter você E aí Erika Bora Erika Dá uma água agora E aí Erika No fundo do espelho Onde você se vê Tique Imperador Há uma criança Brincando de se esconder Eita cutique da maluco Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Tá de brincar a Karen O Vicha Boi A Socorro E o Tubarão E a Daniela Dos canalhos da saudade Tá aqui com a gente Obrigado E recomece a viver Equipe nova na área Né cara A história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a atriz principal É quando o som Bora Rubens Por coisa tão pouca Você não vai desistir Ainda é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou ficar presa no chão E sempre só Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver E recomece a viver E aí, Marcelo Beto Guiai das capas Bora, Beto, vem te embora Acabou aqui, pai Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Vou ficar presa no chão Saudade e as marcantes Que vejo o sol Sempre vivo Por esperteza Ela fala no meu ouvido Posso sentir Seu toque macio Diz que me quer ver Traz o rosto Sozinho DJ Rodrigo Aqui com a gente Bora, Rodrigo Mas já cansei Bora, Beto Feio meu coração Ontem mais que hoje Te quis compaixão Betona Ronilson Feito seus olhos lindos Que muito amei Doces momentos Eu me empolguei Horas muito mais Ela afirta Então os meus Estou preso Então como ninguém Jogar com a vida Não tem mais razão Foi só um sonho Saiu-me das mãos E o Nino Lanches Bora, Linael E a TV Um beijo, amor Você mesma fez O último lance Antenas Bar Não apostou Em mim como um todo Um pouco Nenhuma só Tubarão Estou como o frio Que apaga o raio Os canalha da saudade Está aqui com a gente Obrigado Foi vendendo Sem coração E eu sozinho Virei A buscar liberdade E ao achar Vou tirar Titeirinha Do meu coração Pois já cansei Virei o meu coração Ontem mais que hoje Eu sei Te quis com paixão Te quis com paixão E eu sozinho Tirei o meu coração Tirei o meu coração Tirei o meu coração Hoje já verei, fechei então o meu coração Amanhã o Tique vai estar ouvindo sucedendo lá na toca, né Tique? Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê Tique Imperador Eu preocupado querendo saber de você Se existe outro alguém Se conseguiu ser feliz Se me esqueceu Ou se ainda perdeu sem mim Pega o Bajã, tá na área pra Bajã Hoje acordei com saudade de vencer E o Carlinho do mini preço Bora Carlinho Te convidar pra sair pra qualquer lugar Te abrir meu coração E dizer que eu te amo Não dá pra te esquecer Eu sei que nós combinamos que tinha que ser Olha quem chegou O empresário Carlinho do mini preço Carlinho não é do Sideral O cara que patrocinou o rodízio de rosa Para Carlinho Olha quem chegou Mas era melhor cada um Viver sua vida Carlinho do mini preço Mas o que a gente também esqueceu Foi de combinar Quando a saudade chegasse Quando a saudade chegasse O que ia fazer Eu não quero mais ficar Sem você Eu te amo Não dá pra te esquecer Só eu sei A falta que você me faz E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Só eu sei A falta que você me faz Mas o pique se depoja E o medo que o vazio traz Na minha vida sem você Bora da vizinha Água, água Eita Diana Tá com a gente a bordo de atriz Hoje acordei com saudade Pensei em te telefonar Bota só a Karina Pra sair Pra qualquer lugar Te abrir meu coração E dizer Que eu te amo Não dá pra te esquecer Égua do fundo Toda noite Às nove horas Mais ou menos Eu me sinto Aqueles braços Tão pequenos A porre Por que tá jogando o gelo pra cá Já Usando apenas roupas íntimas E em meus anseios Me perco inteiro em defaneios Te liga na letra da música Cada noite A vejo sempre mais bonita E a minha sede Por seu amor é infinita Eu fico parado em frente De a vitrine Enquanto meu sonho E a ilusão Não define E agora? Na calçada morrendo de amor Comparando assim O seu corpo Com o corpo bonito Desse manequim E o melhor atendimento Tá por ali Essa amiga Shirley E a Nilce Midback Aquela roxa De retalhos Que tu A gente tem uma moto caída Bem ali Uma moto branca Uma moto pop Juntando Pedaço Então chega lá na tua moto Serviu Para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela colcha De retalhos Está bem guardada Agora Na vida rica Que estás vivendo Terás Como agasalho Colcha de cetim Mas quando Chegar o frio No seu corpo inteiro Eu sei que a dona De uma moto pop branca Acho que é uma pop Tá caído ali gente Dá um chega lá rapidinho Eu sei que tu Não te lembras Dos dias amados Que junto de mim Que junto de mim Fizeste um lindo trabalho Que junto de mim E nesta vida alegre Tens o que queres Eu sei que esqueceste Aquela colcha De retalhos Agora Na vida rica Que estás vivendo Eu sei que o colcha De retalhos Mas quando Chegar o frio No seu corpo inteiro Tuás de lembrar Da colcha E também de mim E o Tito Imperador Eu passei no Beto Vem das capas E aí Beto Não Eu não posso lembrar Que te amei Não Eu preciso esquecer Que sofri Faça de conta Que o tempo passou E que tudo entre nós Terminou E que a vida Não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos vejamos Depois do dolor Me atrapalha Pelo amor de Deus Vida Comprida Estrada Alongada Parto A procura De alguém Ou a procura De nada Vou indo Caminhando Sem saber Onde chegar Quem sabe na volta Te encontre No mesmo lugar Lilian Teus olhinhos Verdinhos Falam-me de carinhos E prometem E prometem Amar-te Para mim É a vida Enfim Ninguém Nunca Jamais Há de amar Tanto assim Te peço Te peço Que não me deixes Mais Se me deixares Sou capaz Sou capaz De morrer Ai Lilian Para mim Para mim É o mundo Um amor Tão profundo Ninguém Jamais Te dará Todo amor Que eu Para sempre Edificar As lembranças Guardarei Pois eu sempre Irei te amar Eliana Para sempre Te amarei Para Rose Para ti Eu sempre Te amarei Meu corpo Eu te dei A do treino E dez meninas Lá do lado Do líder Para Eliana Cheguei Foi por amor Que eu me entreguei A minha vida Pertence a você Te adoro Querida Até morrer Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Meu corpo Eu te dei Foi por amor Que eu me entreguei Foi por amor Que eu me entreguei Você para mim É um pássaro Que voa pra longe Ao amanhecer É mais livre Que o vento No espaço É o ar Que eu respiro Para viver Você para mim É a luz do sol Meu melhor atendimento Meu melhor atendimento É a minha Nilce A Shirley Você é meu povo É meu farol Eu vou curtir Na sequência Do rodízio Obrigado Que eu me entreguei Ao entardecer Eu não sou o mesmo homem Eu não sou o mesmo homem Você para mim É a água que eu bebo Ponte Ponte onde a sede Vou saciar Você é o mar Que me mete Nego Você é o rio Que eu sei navegar Você para mim É o seu Eu ficha boi Maravilha Ele é socorro Dos canais da saudade Aqui com a gente O meu alimento É o seu Dia 12 Tem grande parada Sem você Não durmo Sem você Não sinto fome Quase não despiro Longe dos seus braços Eu não sou o mesmo Amado Estou só Aqui na praia Neste céu Que me acompanha Que me queima E me queima Só para recordar Quando serve Então só Aqui na praia E aí Guilherme Cinco teu corpo Vibrar Vejo Olha a corda E palpitar Dos teus braços Dos teus seios Dos teus beijos Me estremeço Quando serve Quando serve Então só Quando serve Então só Aqui na praia Sinto o seu corpo Vibrar Vim de braço Junto o agulho Fico A demordar Dos acordes Dos mercúrios Dos teus Me estremeço Quando serve Quando serve Quando serve Um beijo Um beijo Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, cais e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Maravilha Maravilha Juventude Pobre de mim Pobre de nós E amarte Brilha por nós Vidas pequenas da esquina Amor Ele vai estar dia 11 com a gente Tá do outro lado do rio Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade Te encontrei Um amor sem ter fim Que te trouxe a mim Meu amor Meu grande amor Dia 11 lá pro Boa Vista Dia 11 lá pro Boa Vista Dia 11 lá pro Boa Vista Fiz dos meus sonhos Fiz dos meus sonhos Realidade A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade Fozinha Rosi Rosi Dispensei você Que agora me aparece Pedindo pra voltar Para namorar Veja se me esquece Chances eu te dei Você não merece Você quis brincar com meu amor Veja se me esquece E se você quer amor O problema é seu Faça o que quiser Tudo menos seu Do que é de sol Do que ter alguém Que só quer desprezo Para amar também Você não me serve Eu fiz até uma prece Para não vir mais Me aborrecer Veja se me esquece Que culpa tenho eu Que culpa tenho eu De ser tão triste assim Sem ninguém Me amar Ai meu Paulinho Tá dançando O tempo já passou A chuva terminou E nosso amor Se acabou Tudo pode acontecer A partir de hoje Que culpa tenho eu De você ser assim De você ser assim E representando hoje Os borginhos Obrigado Seu amor não vou perder Não, 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 não DJ Ronilson Levando você Detona Ronilson Oi Quantas vezes pedi Pra você Não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor Para lhe dar Você zombava de mim Sem querer DJ Jonathan É com o Alexandre Tá dançando Olha Alexandre Só pra ver Toda a gente falar DJ Jonathan Estou melhor Raiva de mim Já sei o que vou fazer DJ Jonathan Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Ah se eu soubesse dançar Adeus Janira Vou calar Alir agora Já é tempo e sem demora É ver se Vem você do carlinho Lá do mini preço Lá do sideral Deus sorrir Ah não E o pé do rei das capas Parabéns Lanço branco longe Já sei o que eu posso caminhar Eu vou levar por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Mas volta um dia Mas volta um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Por Deus Janira Eu fiz julho Eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia já se faz Por Deus não chore Mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz A dor de ter que te deixar agora Mas falta um dia Na alegria plena Pra ver contigo A hora mais serena Eu fiz um mundo melhor Fiz pra você E pra mim Fiz sem asfalto Sem ambições Lá não tem guerras Tem só crianças Brincando e chamando por nós Ego do som Vem ver comigo o amor Vem ver o céu Vem ver a flor Vem conhecer a nova cor Da vida Vem ver o sol Se for Vem ver comigo o amor Vem ver o sol Já vai se for Esqueça o mundo Esqueça a dor Vem se entregar Vem se entregar Ao sol Que vai se for Esse amor Que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Vem ver o sol Vem ver o patrão Beto Vem ver o dia e noite Vem ver o sol Vem ver o sol Vem ver o sol Galera da toca dos gordinhos Do terra samba Para a TV Mas eu só penso Em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê E o Gudi Tá aqui com a gente Só pra recordar Saudade e as marcantes É com ele PJ Ronilson Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Eu passei no Guto O rato da grafite Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Márcio do Motomania Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Motomania castanheira Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu ninho Esse é Márcio Da Motomania Manutenção de motos em geral E a Silvana Nos aniversário hoje Para a Silvana Parabéns pra você Irmã do Márcio do Motomania A melhor do Castanho Né Márcio Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Leviana Esqueceu que um dia Diz que me queria E agora estou só Mas já sei muito bem Mas já sei muito bem quem tu és Leviana Tudo tem o seu dia E o seu vai chegar E o seu vai chegar Você vai se danar Como eu me danei por você Será que não se acanha Será que não se acanha Ser tão leviana? Ser tão leviana 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 Você é leviana Sempre será que não se acanha Sempre será leviana Sou um bobo a mais De tantos que há por aí Será que não se acanha Ser tão leviana? Será que não se acanha Ser tão leviana? Pense bem Estou pedindo pra ficar DJ Ronilson Você não sabe o que é amar Não sabe quanto vou sofrer Veja bem Eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E o Carlinho do mini preço Te amo Bora Carlinho Carlinho do mini preço Parceria certa Para sua economia Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama outro O que vou fazer O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo Ele chegou Ele chegou pra comandar a domingueira do Atenas Bar DJ Ronilson Agora o show é com você Atenção Preparação Produção Assim que é bom Dança Assim que é muito bom Nunca parei Sempre dancei Nunca parei Eu canto amor Porque só sei cantar o amor Sinta com o amor Diretor Atena Desce Maratê Acho que é bom Nunca parei Eu canto amor Sinta comigo Acho que é bom Nunca parei Desce É que eu falaram aqui Que o Silas está bonito hoje Eu trabalho Leste o Macri Que a confira E se manda E a piso Que lá Céphica Fertil Estou jone A rádio Pro O que é Pé Alizou Que Se Pou Fandu A di A E Se Não Ali Kampache Mathe Fou Say Ali Ali Fale Tan A Se Chanté E Kajanté Fouta Alivoa Fouta Alivoa Fouta Alivoa Fouta Alivoa 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A forza Zan de Caprenfé Diz, Diz, Fog, Dousa Janger Anjoali, Rantré Boulê Diz, Trouvez Zan Pouche Diz, Carre, Cireldo Zan Mas é um pacão que roubou E mesmo que eu tenho dois dias Mas é um pacão que roubou Foda-líboa 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 Alíboa Alíboa Se você quer que você vai ver Outro Tocamos com o que você vai Cê quer que você quer? Aí não se já me faz Quê que você quer? Por um pacão que você vai ver Tchau! Para bailar, para gozar E o negão do caqueado, Maranegão Para bailar, para gozar É difícil que Deus não vai voltar Por isso estamos bonitos, bonitos Para bailar, pacitos, barco, pacitos, barco, pacitos Para bailar, pacitos, para você Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar E o Márcio do Manto Mania, vamos lá, Márcio Aniversário da irmã dele hoje, é Márcio É o nome dela Luciene A Silvana Hoje vai estar com o melhor aniversário dela aqui no Atano Obrigado Silvana É mais uma produção do Super DJ Entre Música Príncipe Negro Quando eu vou dançar, caio a procurar O melhor agito para curtir Vou me divertir, onde só tem fera Eu vou lá pro som da galera Lá tem os DJs da diversão O som consagrado pelo povão Se você não sabe, eu vou cantar É Ele é o príncipe do Pará Esse é o som Príncipe Negro O som da galera me faz dançar Com os DJs, Edilson e Elson Eles comandam em todo lugar Esse é o som Príncipe Negro O som da galera me faz dançar Com os DJs, Edilson e Elson Eles comandam em todo lugar Eles comandam em todo lugar É que no show E tom no final Quando eu vou dançar, caio a procurar O melhor agito para curtir Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Pra quem tá falando porró Nós demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar Obrigado burro preto Não dá pra ser Ei neto Meu parceiro Neto tá na área Não dá pra ser Não me abandona, pelo amor de Deus Não sou pra Neto Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser Não dá pra ser A todo instante essas coisas Você me falou E não acreditava Que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo E vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar E te fazer feliz Ao meu lado Só tenho você Meu amor Alguém pra dançar Alguém pra dançar com o Mauro aí Fogozão Tropicana Fogozão Tropicana Volume 7 Quantas noites venho sem dormir No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir Sem o mais importante Sem o mais importante Nada pode ter fim Solidão é tão grande aqui Quantas vezes em sonho Estás aqui Para Marley Tudo muda Tudo fica É o Alexandre Minha vida Tá aqui com a gente para Marley E o Jonathan O que é importante E tudo que eu sinto É o seu amor Ei Vai gravar até com a gente A bordo DJ Jonathan DJ Roma Rafael Guerreiro E o Vazio E o DJ Ronil Vou procurar Vou por aí De casa em casa E há quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Quando encontrá-la Meu amor Eu te juro Sempre vou te amar Quero abraçá-la Te fazer feliz Eu prometo te fazer sonhar Quando encontrá-la Será tudo sim Todo este amor que escondes Traz pra mim Vendo aqui no estante Quando acordo Vou embora Não estás mais E o Vazio vem Vendo aqui no estante Vendo aqui no estante Vamos ver o que eu estou por aí Caso e a gente passar por mim Pergunto por você Amanhã tem churrasco do careca? Amanhã tem? Carolina foi pro samba, pra dançar os freirem Todo mundo é caidinho, pelo cheiro que ela tem Carolina, 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 pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina, Luiz, um poderoso chefe Carolina, gente que nunca dançou Carolina, nesse dia quis dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina, 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 todo mundo tava lá Carolina, 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 foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina, e quem lembra? Dá pra relembrar DJ Ronilson Que vai morrer, que inveja, vai morrer E a gente nem, nem liga Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar Que a gente nem, nem liga Vamos enchendo a barriga de amor Não é intriga, que acabe o nosso amor A gente se faz de povo, quer pra enganar o lobo Esse bregador Ah, meu bem Fecha a porta, bata a porta Pra essa fera não entrar Ah, meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro Arruma a cama Que é pra gente Fabiá Ah, meu bem Fecha a porta Bata a porta Pra essa fera não entrar Ah, meu bem Que o amor da gente chama Vá lá dentro Arruma a cama Que é pra gente Fabiá Quando o povo se calar Quando ninguém mais falar É que a gente nem, nem liga Pode até nos chameirar E pedir pra conversar Que a gente nem, nem liga Entre nós não há fatiga Nossa casa, nossa amiga É a força da razão É o amor no meu peito A carícia no meu leito A grande paixão Ah, meu bem Deixa a porta Eu fazendo Beto Vendo as capas E aí Beto Olha sua esposa Aqui com a gente Bora Beto É pra gente Que vai Vá lá dentro Please don't go 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 DJ Ronilson Levando você ao verdadeiro bons tempos do Midback Please don't go 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 Sim You take me up You take me up You take me up A CIDADE NO BRASIL 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 É o melô do neném Eu vou mais beber, concurso que, sei que eu vou mais Já estou mais que объясniu sobre isso Eu vou mais pecar seu poder Você está ficando baque, você só celle de a staged ela, sua história e a partida B Dean e Olho do seu Zande Ele olhando 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 Pra galera relembro, assim ó Agora eu quero ver Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você dançar A dança da bochecha, eu quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você dançar Agora eu quero ver, quero ver você quebrar Agora eu quero ver, quero ver você dançar A dança da bochecha, eu quero ver você cantar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem comigo, agita, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem comigo, agita Opa, agora eu vou curtir Sair por aí, viver a vida, sorrir a destreza Não vai me pegar, pois a batida não pode parar A batida é legal e todo mundo se arreta Pulando e dançando, fazendo aquela festa, festa boa E não pode parar, e já tem gatinhas a me olhar Agora eu vou cantar, eita, eita, eita E você responde, pega na bochecha Agora eu vou cantar, eita, eita, eita E você responde, pega na bochecha Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Eita, eita, eita Ele chegou pra comandar a domingueira do Atenas Bar DJ Ronilson Agora o show é com você Pensei que ficou no seu quarto Pedraços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te ajudar E o bombonzeiro Tá aqui com a gente pra bombonzeiro Chora Essa esposa A recorda de hoje A gente vai dar pra você E você sentirá que Eu posso ser outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Direito Enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Pra dançar bem coladinho E o pó da minha show E a loninha 3D A melhor coxinha Do bairro da Guanabara Essa semana eu vou lá, tá vendo? Prepara aquele suco de Itaperebá Vou te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade, a dor que marca Eu preciso de você Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar O resto do mundo Eu te quero Meu amor, tá te querendo Meu amor, tá te querendo Meu amor, tá te querendo Leva o dedinho, pelo amor de Deus Eu te quero Eu te encontro Em meu caminho Numa noite de mulher Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Meu amor, tá te querendo Meu amor, tá te querendo Minha noite de mulher Sinto falta de você A saudade é a dor que marca Eu preciso de você Eu preciso de você Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir Então poder sonhar Em uma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso E aí Ah, como eu queria Ter você Um dia Somente E a Ângela Gomes Bora, Ângela Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Ele que preparou Hoje o almoço Na família do Miguel Eu também preciso Ter você e comigo, poder te amar e me envolver E viajar no tempo Quero ter o carinho, pois estou sozinha E no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento E ao dormir então poder sonhar, em uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você, feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria ter você um dia só Trotam raios quando luas, num sorriso cativante Encurtando mais distante Despindo a ninfa mais nua Tomando fera por fera No entanto és tão bela, quanto fera criatura Tens garras de carcara, corpo de fruta madura Olhos de serpente És todo mal na semente que desejo, que desejo em mim brotar És a sede mais ardente que se fez O jardim no meu deserto Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos És o mal Se estou errado ou certo Sabe, sou eu e mais ninguém Nesse mundo dos incertos Nesse mundo dos incertos És o mal que me faz bem Sozinho no quarto E lá fora a chuva que cai Eu fico pensando Nos momentos que não voltam mais No peito um sufoco O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Para se lá Para se lá Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vai me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Os longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que pere e mata Aquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso Ainda sinto E na camiseira E na camiseira E na camiseira Sua foto Corrido Onde As lágrimas Nascem Sem que eu possa ao menos Evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vai me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando Nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que pere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço Eu tenho tanto amor para te dar E nunca, meu bem, vou te deixar Tubarão O anjo que eu sempre sonhei Bora Tubarão O amor que eu tanto esperei Tanto amor eu tenho Pra te dar também Tanto amor eu tenho Pra te dar também A todo instante Quero estar contigo Tu és meu mundo Meu abrigo Quero gritar Ao mundo Que sou feliz Sou feliz Tanto amor eu tenho Pra te dar também Salão do Josué na Feira 2 Do bairro do Castanheira Pra te dar também Eu tenho tanto amor Filas dos tops do Castanheira E nunca, meu bem, vou te deixar E nunca, meu bem, vou te deixar Tu és o que eu sempre sonhei O amor que eu sempre sonhei Quando a gente se encontra Tanta coisa passa no meu pensamento Tanta paz no seu sorriso E é tudo que eu quero e mais preciso Vejo nele a liberdade De um amor que vai ficando cada vez maior E você me diz Que a gente pode ainda fazer bem melhor Me diz que isso tudo é tão lindo Que lembra um filme tão antigo E aí? E aí você vem e me dá um beijo E o Márcio do Moto Mania Pro Márcio! Desse jeito eu ainda capo louco Vai ser o Márcio do Moto Mania Lá do Castanheira A melhor revisão Em motos Lá no Márcio Vou levar o Márcio lá Pra te fazer a revisão, tá vendo? 0800 Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa E finge o que não notei Que o seu pensamento comigo voa O Maestro tá na área Seus olhos diz Que ao meu lado sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo acabar Olha Eu já fiz tudo Que você fez Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero sofrendo Entrega os pontos Mas não saio perdendo Um grande amor A gente ganha no fim E do jeito que tiver que ser, será Só Deus muda as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou Não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai tomar seu coração Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar Meu parceiro Darlene O amor que eu sou O amor que eu sou Onde ele falou o Rulilson Daqui pra chupar do macarrão Sincero Hoje eu vou lá Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Márcio do 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 M E pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar Você tem algo que me prende e me dói Vou levar ele lá pro bar do macarrão hoje Só você eu vou amar, só você eu vou amar Só você eu vou amar, o amor que eu sinto Eu tô afim de tocar esse aqui, ó Deixe estar, ainda ganho teu carinho Vou te amar, do jeito que me pede o coração E o Ronilson? Tá no ar, tá no ar, eu sinto teu perfume, meu carinho Ele olha, não pode disfarçar essa paixão Teu corpo em mim, ele dá valor Com amor incendiado de nossos lençóis Em minha boca eu guardo o teu suor Molhado num desejo que há em nós Deixe estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber Vai gostar, assim como eu só gosto de você Deixe estar, que tudo tem seu tempo e você vai saber Vai gostar, assim como eu só gosto de você Esse é o Rubens, tá falando é Rubens Esse é pra ti, meu irmão Manda tudo aí, quero ver Mais outra noite tão só Sem você eu fico na pia Quanta saudade Mais outra noite tão só Pra que sair por aí Já nem sei Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só Lembro de você Lembro de você Me pôndo pra cima A falta de você E nada mais me anima Paixão ainda te quer Ainda te espero Quero pra que sair por aí Já nem sei me divertir Quanta saudade Mais outra noite tão só É como um raio de luz Ai amor Doces palavras Quando estou acariciando tua fé Tens o sabor do mel Tens o sabor do sal Mas tem o sabor do pé Se não estás Quando deite em teus braços Fechou Nós voamos tão alto Eu voo tão alto Que amor Ninguém pode alcançar Ai amor Ai amor Caminhamos por mil caminhos Ai amor Ai amor De desejos e de suspiros Ai amor Que me alegra a alma Quando falo E o Puma 3D tá aqui do lado Que me destes o teu amor Eu não posso viver sem ti E aí Neto Amor Ai amor Não me abandona Pelo amor DJ Rodrigo Tá aqui do lado Mas Rodrigo Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar A benção de ti Uma garota Que olha Você quando está zangada Você quando está zangada Sobrinho do Rodrigo Saudade Aí dá balão no Rodrigo Né cara Você me deixa Pra ele Ele é o melhor sempre E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh 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 Meu amor Fale o que quiser Que eu não ligo Sempre vou te esperar No sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh 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 Meu amor É gostoso Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim Mas sempre volta pra mim Oh 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 Meu amor Fale o que quiser Que eu não ligo Sempre vou te esperar No sorriso O ciúme é culpa da paixão Oh 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 Meu amor É gostoso Quando a gente se ama Nosso amor pega fogo Se inflama Nessa cama Tira a chama Nada apaga esse calor Você quando está zangada É mesmo um perigo Em qualquer lugar Se alguma garota Se alguma garota me olha Morre de ciúmes E já quer brigar Meu amor Você me deixa louco Faz um drama E briga por tão pouco Vai embora Diz que é o fim E depois Mas sempre volta pra mim É por conta do Atenas Vaz Meu amor Meu amor Quando eu mais precisava Quando eu mais precisava Quando eu mais precisava Do teu calor Você não entendeu Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços Meu coração Hoje o que sente Só sem ninguém Me procura E te ser meu bem Eu já te esqueci Eu já sou feliz Com aquele amor Que eu nunca fiz DJ Ronilson DJ Ronilson Filas moraceiras Irael Tá todo mundo ali Bora Neto Tudo que você presente Eu sou Qualquer paixão Qualquer paixão Nos separa É a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Cisento Eu vejo Mais uma noite Estrelada Eu andava Entristecida E te amava Agora que eu não tenho Medo Na solidão Na solidão Vai embora Na janela Em que eu sorria Você chora Você chora Fora desse fingimento Havia alguma coisa Eu não troco esse desejo Por nada Pode completar Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Procurando o meu sorriso em sua história Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava Eu andava entristecida A solidão A solidão A solidão vai embora Despedaçando o meu sorriso em sua história Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava entristecida Eu andava entristecida Por nada Betona Ronilson Ouça esta canção Te peço Bora, Márcio Márcio do Boto Mania Márcio Vem dar valor Distante, bem distante De você Um dia eu vou ficar Às vezes Quando está comigo Você briga Sem motivos E não quer parar Oh, oh, oh Eu queria ter asas Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que não vou resistir E não Bandido 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 DJ Ronilson DJ Ronilson Oh Betona Ronilson De tanto correr pela vida sem rumo Bora lá, Lázaro Esqueci que na vida se vive um momento De tanto querer ser em tudo primeiro Me esqueci de viver os detalhes pequenos De tanto brincar com os meus sentimentos De tanto cantar minhas canções Vivendo de aplausos envolto em sonhos De tanto cantar minhas canções ao vento Já não sou como eu fui Já não sei o que sinto Me esqueci de viver 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 Sou uma ave que voa sem ninho DJ Ronilson Qualquer caminho Procurando um amor encontrar Vou pela vida sem nada nas mãos E só levo comigo ilusões E vontade de me apaixonar Venha curtir o sétimo Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já Gosta de quem quer gostar Quero encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro Nem nada pra dar Só tenho carinho E amor para amar Eu sou assim mesmo O que posso fazer Se você me ama Vai ter que entender Não tenho dinheiro Nem nada pra dar Só tenho carinho E amor para amar Eu sou assim mesmo O que posso fazer Se você me ama Vai ter que entender Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Que eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união que nunca mais pode acabar Não A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer Todas as coisas que eu faço Me lembram você Se vou numa festa Se vou no cinema Você me acompanha Tamo chegando na nossa reta final Vou tocar mais cinco E até no fundo Lá no bando pra cima do macarrão Tá vendo? É o time que ganha Em vez de alegria triste Só mais cinco Aqui no hotel Sufoca e eu não aguento Hoje eu vou lá no macarrão A noite o silêncio do quarto Quase me mata Eu deito na cama E começo a pensar em você Abraço o meu travesseiro E aí, Karina? Eu não curo em vão Você mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito E a me abraçar Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Eu te vou lidar Um mundo de emoção Enxergar por esse teu Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Duas taças brindando Ai, um amor desfeio Eliana dá valor, né Eliana? Duas violas duetando A saudade desse grande amor Os meus olhos buscando Teus olhos moreno Se fez tão pequeno Diante a este sonhador Oh, oh Yeah, yeah É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes Nossos amigos aí do Burro Preto Todo domingo tá aqui com a gente Obrigado É do Burro Preto, valeu Fieis Também infieis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração É que o coração É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Duas taças trincadas Chora o meu branco Até minha viola E aí, Neto E aí, Neto Hoje as cores confundem Os meus olhos durvam Hoje eu sei meu amor Não me ama mais É que agora há pouco Me lembrei De um simples bilhete Que peguei Que fomos amantes E somente nós Fomos cúmplices Nos nossos lençóis Fomos tão fiéis Também infiéis Simplesmente tímidos Na situação É que o coração Me surpreendeu Você quem voou e quem ficou Fui eu Ai, ai, ai Yeah, yeah Oh, oh Você quem voou e quem ficou Fui eu Reta final Yeah, yeah DJ Ronilson É o DJ da sua emoção Adeus, meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir embora Adeus, meu amor Eu já vou Já é hora Eu tenho que ir embora Não fique triste Nem faz chorar Nem faz chorar Eu vou voltar Pra você E dizer que só você Eu hei de amar Nosso amor Nosso amor é demais Por isso eu sou feliz Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo de paz Nosso amor é demais Por isso eu sou feliz Eu te amo Querida Essa minha vida Meu mundo de paz E essa aqui é a nossa última Domingo que vem Vamos estar de volta por aqui Hoje eu reuniço começando bem cedo Tchau amor A partir das sete da noite Vai ter o reuniço por aqui Eu vou embora Valeu gente Obrigado pelo canal de vocês Que realmente Todo domingo Acompanha essa Domingueira do Atenas Valeu gente E dizer adeus E beijar Domingo que vem E Rafael Digital Aqui na Domingueira do Atenas Todo mundo convidado Por favor Não chore Se não E essa aqui é a nossa última E chora também Aqui pra cima do macarrão Tá ouvindo? Muito triste E um adeus Para quem ama Alguém Aí DJ Ronilson E já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Tão distante O que é Que vou fazer Tchau amor Até o dia Quando eu Aqui voltar Tchau amor Meu amor Não vá Outro Entregar Por favor Não chore se não Quer me ver Chora também Pois é Pois é muito Triste Um adeus Para quem ama Alguém Como eu Que já não Vivo mais Sem ter você E amanhã Venha curtir o set Mais dançante Do Pará Com ele DJ Ronilson Canal Assis Produções No Youtube Acesse Se inscreva E deixe seu like O que